Música Sei andar no deserto, sei retirar os espinhos Passo noites em claro, rio e choro sozinho Sei andar pelas matas, com o coração seguro Tremer do frio da noite, mergulhar em lago profundo Testar o santo e o profano, ser amor, ser vagabundo Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Não sei contar com a sorte, retiro os pregos do medo Do barro me faço um homem, puro e sem segredos Passo noites em claro, sonho e sono profundo Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Não sei contar com a sorte, retiro os pregos do medo Do barro me faço um homem, puro e sem segredos Passo noites em claro, sonho e sono profundo Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro Minha estrada é de chão, o meu caminho é seguro